E aí E aí E aí E aí E aí e vem no bloco atrapalho toda já para remarcar primeiro Ó, será que eu comecei a errar? Tá vendo que eu não vou estar só Cara, eu falo pra vocês Que na última vez que eu joguei The Breed Que foi lá na rede Sky Então, ai Já foi bastante tempo Meu Deus Eu marco agora Beleza Tá, não sei como eu mando pra Tá, não sei como eu mando pra Tá, não vai chão, vai e aí o cara me xingou aqui tô e aí aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.